Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu e no vídeo de hoje eu vou levar vocês junto comigo pra comemorar o nosso primeiro mês de casados. Então gente, hoje eu e o Queiroz a gente tá completando um mês de casados e a gente vai comemorar fazendo um almoço bem gostoso. Então eu quero levar vocês junto comigo. Na verdade eu vou mostrar todo o nosso dia pra vocês, agora a gente vai comprar algumas coisinhas pra fazer o almoço. E eu acho que a gente também vai comprar algum livro, alguma agenda, eu não sei. Então acompanhem tudo gente, vai ser muito legal esse dia. Espero muito que vocês gostem e antes de começar o vídeo já deixa seu like aqui embaixo, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito, porque aqui eu mostro várias coisas de vida de casada, rotina do dia a dia, dia de faxina. Então já se inscreve pra não se perder nada, tá bom? E também me siga lá no Instagram, Manu Pedrini, que eu compartilho todo o meu dia a dia por lá. Todos os dias, tô lá no Stories mostrando pra vocês o meu dia a dia, tá bom? Então é isso gente, chega de enrolação e bora pro vídeo. Então gente, agora a gente tá indo lá no mercado e também acho que eu vou comprar meu creme de cabelo e a gente vai passar numa livraria evangélica. A gente tá vendo pra comprar um devocional de casal, sabe? Pra gente fazer junto. Então é isso gente, vamos lá. Eu vou colocar meu óculos aqui, só tirei pra fazer a introdução do vídeo mesmo. E agora vamos lá. Ah, vou pegar minha bolsa aqui. Ó, minha bolsa. Ah, vou mostrar minha roupa pra vocês, peraí. Ó gente, então tô indo com esse vestido que vocês sempre veem aqui no canal. Tô indo com esse chinelinho. E olha quem tá ali. A Zoe! Ó, gente, eu fiz esse penteadinho, vou mostrar melhor pra vocês. Mostrei lá no Instagram, se não me segue lá, vai lá gente, que eu sempre posto várias diquinhas. Olha só gente, eu amei esse penteado. Vou mostrar ele de trás pra vocês. Olha só gente. Mas sério. Eu amei esse penteado. E o pessoal lá no Instagram também amou. Até que eles pediram pra eu mostrar como é que faz e tal. Então se você tá assistindo esse vídeo, vai lá no meu Instagram, no destaque meu cabelo. Que eu ensinei a fazer esse penteadinho gente, sério, perfeito. Mas então é isso gente. Vamos pegar minha bolsa aqui. Porque já estamos indo. Porque já é quase... Agora acho que é 10h30, porém. E no almoço a gente vai fazer estrogonofe. Lá no Instagram vocês pediram também pra eu ensinar a fazer estrogonofe. Então vou mostrar como é que eu faço. Eu não sou especialista nisso gente, né. Tô aprendendo, tô aprendendo com os pouquinhos. Mas vou mostrar do jeitinho que eu faço. Se você tiver também alguma dica de como fazer estrogonofe. Daí você coloca aqui nos comentários, tá bom? Então é isso gente, vamos lá. Ó gente, agora a gente tá escolhendo o nosso devocional aqui. A gente tá pensando em levar esse aqui, ó. Ou... Ou esse aqui. Estamos vendo ainda. A gente tem muita coisa. Isso aqui a gente leu quando a gente tava fazendo... Quando a gente tava namorando. A gente tem muitas opções. Ó gente, já compramos. A gente vai ali agora na... Comprar meus cremes. Depois eu mostro tudo pra vocês lá em casa, tá bom? Vou levar essa aqui, essa gelatina. E esse creme aqui. Agora eu tô procurando um shampoo pra mim. Tá vendo as cacheadas. Então gente, já saímos de lá. Não consegui gravar muito lá porque tinha bastante gente. Mas quando eu cheguei em casa eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei. E agora a gente vai no mercado só comprar um creme de leite. Então acho que nem precisa mostrar muito lá. Porque a gente vai comprar só um creme de leite que a gente vai fazer estrogonofe de frango. Já são 11h48 e a gente tá com fome. Né caracha? Sim. Então é isso, gente. Quando eu chegar em casa eu mostro as coisinhas pra vocês, tá bom? Ó gente, chegamos em casa. Então agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que a gente comprou. Comprei esse aqui pra poder marcar os livros, né? Eu tô lendo um livro. E daí eu gosto muito de marcar as partes mais importantes com essas tagzinhas, né? Também comprei uma agenda. Aqui ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não sei se eu vou fazer uma capa personalizada. Talvez eu deixe assim, não sei. Ó. E daí ele tem tipo um bolsinho aqui, ó. Pra você colocar as coisas e tal. E é bem simples assim, gente, ó. Pra você colocar as coisas e tem que fazer no dia. E dar um checkzinho na oração, na leitura bíblica. Então eu gostei bastante, gente. Ele é bem simples mesmo. E o bom é que já tem até as datas aqui, né? O calendário mensal. Compramos esse devocional. Que é do filme Prova de Fogo. A gente não viu, eu acho, esse filme. Mas a gente vai ver. E sério, gente. A gente amou esse devocional. Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais ou menos como ele é. Ele é um devocional pra casal, tá bom? Ó. Daí ele tem uma parte bem grande de devocional pra você ler. E depois ele dá aqui, ó. Um desafio do dia. Daí você tem que ler o desafio, fazer, né? E escrever nessa parte aqui, ó. Bem legal. E se eu não me engano, ele é um devocional de 40 dias. Deixa eu ver aqui. Enfim, não achei aqui. Mas, ó. Daí ele é pra ler em casal. A gente vai ler juntos. E se chama O Desafio de Amar. Caso alguém queira tirar print, ó. Lá no cosmético, eu comprei essa gelatina pra fazer a finalização, né? Comprei esse creme aqui. Que é o creme que eu sempre uso, gente. Caso alguém queira. Ó. Mais pra frente. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo da minha finalização pra vocês. Comprei esse aqui, gente. Que isso aqui é uma dica. Ó. Caso você for pra praia, piscina, essas coisas. Sempre tem esse creme aqui. Ele é bem baratinho. Eu peguei acho que R$8. E depois que você sai da piscina, do mar, passa ele. Que o cabelo não fica ressecado. Não fica todo quebradiço. É muito bom. E eu também comprei grampinhos, gente. Grampo de cabelo. Porque eu tô querendo fazer uns penteadinhos, né? Como vocês viram, eu tô com penteadinho. E eu tô usando grampo. Então, ó. Comprei esses grampinhos. Bem bons. Então, ó. Do cosmético foi isso. E no mercado a gente comprou esse kit feijoada que a gente vai testar. A gente nunca comprou, assim, kit pronto de feijoada. Então a gente vai testar hoje. Compramos dois cremes de leite. Um pra fazer o estrogonofe e outro pra alixar de reserva. E compramos alguns tomates. Então foi isso no mercado. Então é isso, gente. Agora eu vou trocar de roupa pra começar a fazer o almoço. Que vai ser estrogonofe, como eu já disse pra vocês. Gente, só antes de começar o almoço. Vou dar uma organizadinha aqui. E já volto aqui pra mostrar pra vocês. Ó, gente. Então terminei de limpar a cozinha aqui. Agora, tem que só dar uma organizadinha aqui. Mas agora, já vamos começar a fazer o almoço. Vou avancê-los aqui. Pera. Ó. Vou fazer aqui o arroz. E daí eu já vou começar a cortar o frango pra fazer o estrogonofe. Ó, gente. O Queiroz tá aqui escolhendo o feijãozinho pra gente fazer. Agora eu vou pegar esse frango aqui. E daí também já vou cortar pra fazer o estrogonofe. Ó, gente. Antes de cortar o frango, vou fazer aqui, ó. Um arrozinho. Ó. Vou fazer o seguinte. Vou fazer arroz pra durar até de noite. Então, ó. Eu vou pegar, acho que umas... Três xícaras. Provavelmente vai sobrar ainda mais do que pra de noite. Vai sobrar pra amanhã. Agora eu vou lavar o arroz pra poder fazer ele. Ó, gente. Já coloquei o arroz ali. Agora vamos para o frango. Ó, gente. Então eu peguei esses frangos aqui pra fazer o estrogonofe. E agora eu vou cortar eles, ó. Vou cortar eles aqui no meio. Ó. E essa parte aqui, ó. Eu não sei o que que é, porque eu não entendo muito, assim, de carne. Mas essas partes aqui do frango, ó. Que tem essa partezinha aqui. Eu sempre tiro. Então é isso. Agora eu vou cortar aqui também. E daí eu mostro pra vocês como é que eu vou cortar o frango pra fazer o estrogonofe, tá bom? Ó, gente. Como a gente vai fazer pra estrogonofe pra durar mais, né? Pra, tipo, comer mais de uma refeição. Eu tô fazendo quatro peitos de frango, tá bom? Tirei toda a... Aqueles negocinho lá que eu falei pra vocês. Daí, ó. Seguinte. Como eu vou cortar o frango? Como vocês podem ver, ó. O frango, ele é bem grosso, né? Todos eles são bem grossos. Os pedaços dos peitos de frango. Então o que que eu faço sempre? Eu pego, corto eles bem no meio, assim, ó. Tipo, corto eles assim, sabe? E daí depois eu corto eles em quadradinho pra fazer o estrogonofe, tá bom? Ó, vou ligar aqui. E vou colocar um pouco de azeite de oliva. Assim. Agora, eu vou só esperar a panela dar uma esquentada pra eu poder colocar o frango aqui. Daí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o frango aqui na panela e não vai mexer. Deixa o frango na panela até ver que tá criando uma crostinha, sabe? Quando tiver criando essa crostinha, a gente dá uma mexida. Mas não vai ficar mexendo toda hora, tá bom? Daí quando for a hora de colocar o frango, eu vim aqui mostrar pra vocês. Peguei o frango aqui. Agora vou colocar ele inteiro aqui, ó. Vou colocar todo ele. Ajeita ele. Ó, coloquei todo o frango aqui, né? É só dar uma ajeitadinha e deixa ele aí. Então, ó, vamos colocar o sal. Eu vou temperar. Gente, eu gosto de temperar os trogonoffes só com sal, tá bom? A outra vez eu temperei ele só com sal, gente. Vocês não tem noção de como que ficou gostoso. Sério. Ficou muito bom. Então, essa vez eu vou temperar também só com sal. Mas se você quiser colocar outros temperos, não sei o quê, deve ser pode colocar. Mas eu tempero só com sal, tá bom? Tem que colocar o sal aqui em cima dele. Quando a gente virar ele, né, quando eu falar que criar aquela crostinha, a gente coloca mais um pouquinho de sal também. Ó, gente, ele já tá meio que dando uma cozinhadinha aqui, ó. Então, agora já é a hora de virar. Eu vou virar um pouco ele. A gente vai dar uma viradinha. Já vou mostrar pra vocês aqui, porque aí tá ruim de virar e gravar ao mesmo tempo. Ó, gente, dei a mexida aqui e agora você deixa assim, tá bom? Deixa assim pra ele ir cozinhando. E como eu falei pra vocês, quando a gente virasse, a gente ia colocar mais um pouquinho de sal. É, tenta não colocar, tipo, muito. Eu vou colocando no molho, sabe? E daí a gente acerta depois quando já tiver o molho. Porque o estrogonofe, ele vai com aquele molhinho, né? Ó, gente, quando ele vai cozinhando, ele vai soltando essa aguinha. Mas eu acho que é normal que o frango solta água. Mas, eita, deixa secar essa água e depois mexe. Ó, gente, ele já começou a soltar aquela crostinha, ó. Então, daí agora a gente começa a virar ele. Tá bom? Daí assim, gente, vou deixar ele fritar mais um pouquinho, pegar mais um pouquinho dessa cor. E depois eu vou colocar um pouquinho de água pra ele não ficar seco, sabe? Porque daí vai soltar essa crostinha que tá na panela e vai ficar no frango. Daí o frango vai ficar coradinho, sabe? Eu não sei direito ainda, gente, como deixar o frango mais douradinho, sabe? É, eu tenho que aprender ainda. Se vocês tiverem alguma dica, coloquem nos comentários pra mim, tá bom? Tô aprendendo ainda, gente. Coloquei um pouco de água, tô deixando ele fritar um pouquinho mais. Daí eu viro, coloco água pra ele soltar aquela crostinha de novo pra ficar assim, sabe? Mas eu ainda tô aprendendo a como deixar ele não branco, sabe? Se vocês tiverem alguma dica, coloquem nos comentários pra mim. Ó, gente. Então aqui o estrogonofe tá ficando pronto. Eu não consegui deixar ele muito douradinho, sabe? Mas isso aí a gente vai aprendendo com o tempo, ó. Então eu vou aprendendo com o tempo. Mas a outra vez ficou assim e ficou bem gostoso, tá bom? Se vocês tiverem alguma dica pro frango ficar mais douradinho, coloquem aqui nos comentários pra mim, tá bom? Agora que o frango já tá bem fritinho, bem gostosinho, faltou um pouco de sal, mas eu vou colocar quando tiver o molho. Daí é o que a gente vai fazer agora. A gente vai usar mostarda e ketchup. A gente usa esse aqui que não é picante. E daí você vai fazer o seguinte. Você vai jogar só uma apertada assim, ó. Uma apertada. Apertou. E a mostarda também. Ó. Dá uma apertada. Ui! Tipo, não tem medida mesmo, é só... Daí você vai e mexe. Você mexe bem. Esse é o meu jeito de estrogonofe que eu aprendi com a minha mãe, gente. Então se vocês fazem de outro jeito, podem colocar nos comentários também. Agora a gente pega um creme de leite e coloca ali. Você pega e coloca um creme de leite inteiro. Gente, pelo cheiro já tá... Meu Deus. Tá muito bom. Tá muito bom. Ó, vamos pegar ali o outro. Calma. Ó, vou abrir mais um. E... Você vai colocar tudo? Vai mexendo e vai colocando. Tá. Ó. Coloquei um pouco. Vamos dar uma mexida. Como a gente fez muito frango, né? Pra sobrar. Eu acho que hoje a gente nem vai fazer janta, gente. Vamos fazer só esse almoço. Então está pronto, galerinha. A panela toda suja. Olha isso aqui, gente. O desespero. Olha isso. E eu vou montar o prato aqui já direto na pia. Pra ser mais fácil. E vou fazer uma saladinha de tomate, né? Uma saladinha de tomate com cebola. Só um desse. Ó, gente. Então, agora eu vou montar os pratos. O Kiraça tá cortando aqui uma cebola pra gente comer. É uma saladinha. Já cortei os tomates. Então, agora eu vou montar os pratos. Ó, gente. Então, colocamos aqui as coisas na mesa, ó. Como a gente ainda não tem a nossa mesa, né? Tá pra chegar agora em janeiro. Não dá pra fazer uma mesa posta bem bonita. Mas olha só. Colocamos aqui o estrogonofe, o arroz. E daqui o espacinho pra saladinha. Então, aqui tem uma saladinha. O Kiraça vai tomar coca. E eu vou tomar água. E é isso, gente. Agora vamos comer. Gente, esquecemos de uma coisa. O principal, né? Da batata palha. A gente tem só um pouquinho. Mas é isso, gente. Vamos lá. Agora tá completo. Agora a gente pode comer. Gente, quer ver uma coisa? Eu vou falar a palavra mágica. Papá. Que foi, Zoe? Gente, ela tem três meses e já sabe. Olha, gente. Tudo limpinho. Ele lavou a louça, se você quer. Então é isso, gente. Esse foi o nosso almoço. A gente ia fazer o jantar também. Só que tá cansado já. Então a gente fez só o almoço aqui com vocês. Tá bom? A gente espera muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo da gente cozinhando junto. A gente tá aqui na cozinha junto, né? Fazendo as coisinhas. Comentem aqui nos comentários pra gente saber trazer mais pra vocês. E se vocês quiserem algum tipo de vídeo específico, também coloca aqui nos comentários pra gente saber. E, gente, não esquece de dar dicas também de janta, de almoço. A gente tá aberto a isso também. Sim. Sempre bom aprender um pouco da cultura de vocês aí pra saber o que a gente pode fazer de janta. É, e também as dicas de feijão, de como deixar o frego mais moreninho, né? Também podem colocar aqui nos comentários. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dica pra gente, pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Então é isso, gente. A gente espera muito que vocês tenham gostado de assistir o vídeo, né? Nosso primeiro mês juntos. Tá feliz? Tá bem contente. Então é isso, gente. Faz super pena, gente. Cara, já. Muito bom. A gente tá gostando bastante. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou... Deixa o like. Deixa o seu like. E eu não sou coreano. Se inscreve no canal, gente. A gente posta bastante coisa sobre vida de casado, vídeo de faxina, várias coisas sobre vida de casado a gente posta aqui, tá bom? Também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, Mano Pedrini, que eu compartilho várias coisas por lá todo dia. Tô lá aparecendo nos stories com vocês, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.